Se você pensa que Deus não te vê Ele está te vendo lá do céu Mesmo na tristeza ou solidão Em qualquer situação Não te larga um segundo Às vezes você pensa em desistir Parar de prosseguir Nesta caminhada Não pense olhar pra trás Dor e angústia nunca mais Agora é sua vitória A prova acabou A luta foi embora Sua pensão vem descendo Quem tinha lá da glória É sua vitória É só tu glorificar E quem te viu sofrendo Agora tem que ler Jesus da terra Amando a unção sobre você É só vitória É só tu glorificar As vezes você pensa em desistir E parar de prosseguir Nesta caminhada Não pense olhar pra trás Dor e angústia nunca mais Agora é sua vitória A prova acabou A prova acabou A luta foi embora Sua pensão vem descendo Quem tinha lá da glória É sua vitória É só tu glorificar E quem te viu sofrendo E quem te viu sofrendo Agora tem que ler Jesus da terra Amando a unção sobre você É só vitória É só tu glorificar A prova acabou A luta foi embora Sua pensão vem descendo Quem tinha lá da glória É só tu glorificar É só tu glorificar É só tu glorificar Jesus da terra Amando a unção sobre você É só vitória É só tu glorificar Agora é só vitória Amando a unção sobre você 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 Obrigado.